E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aí para vocês mais uma dica, essa linha de inversores, onda senoidal pura, entrou mais uma vez com estoque no Brasil após mais ou menos 5, 6, 7 meses e a gente recebendo a notificação já informamos aqui para os amigos. Veja, essa linha que vai da linha mais pesada à linha mais leve deles, todos os modelos têm algumas unidades estoque no Brasil. Veja só, esse Liulan, como muitos falam, 4.000 nominal, 8.000 pico, ele é 60 Hz, onda senoidal pura, tem a opção aqui, 12V e 24V de entrada, DC e saída, 110V, 60Hz. Quando a gente seleciona uma dessas opções, 12 ou 24, 110, 60Hz e o plug, que é a tomada tipo padrão aqui americano, ele aparece aqui, estoque no Brasil, aqui é o valor do frete via correios e mais ou menos a previsão de entrega, isso aqui para o meu CEP, a previsão estimada de chegada até 27 de julho. Estoque no Brasil, vocês já sabem, o produto parte de dentro do Brasil para outra cidade no Brasil, não corre o risco de taxação, de imposto de importação e aí é uma compra segura. Nós temos aqui essas opções, se você por um acaso clicar aqui nessa opção, que é 110, 50Hz, esse modelo não tem no Brasil. Aí aparece aqui um frete bem caro e de China para o Brasil. A opção do Brasil é essa aqui, 110V, 60Hz. Esse é o primeiro inversor que está aí disponível com algumas unidades, mais ou menos 5 itens disponíveis para esse inversor. com desconto aí, estava 2.246, está com 1.550 e 12, nesta data aqui do vídeo, viu pessoal? Vamos ver o segundo aqui. Outro de peso, agora com tensão de saída, 220V. tem as duas opções. O primeiro, 110V. Essa linha aqui, esse segundo anúncio, temos a opção aí de 5.000W, 12V de entrada, 60Hz saída, a frequência de saída, tensão AC, só que em 220V. Segunda opção, de 6.000W, 12V de entrada, 60Hz, tensão de saída. Aí vai aparecendo aqui quantas unidades ainda tem. E o de 8.000W, 12V de entrada, 60Hz, tensão de saída AC. E a última opção aqui, 8.000W, 24V DC de entrada, 60Hz de entrada, 60Hz de saída, tensão. Esse aqui, anúncio, 220V. Todos esses links eu estou deixando aí na descrição do vídeo. Primeiro, que era a linha maior aí, até 8.000W, pico, 110V. Esse segundo anúncio, segundo link aí, a linha de até 8.000W, saída, 220V. 3.000W. Terceira linha aqui, é de 4.000W, do renominal, 4.000W, com as opções aqui, stop no Brasil, o valor do frete. Temos aqui, 12V, 60Hz, 4 unidades, restantes. E 24V, 60Hz. Né, pessoal? Aqui no Brasil, você vai escolher, com a entrada, 12V, 60Hz, ou com a entrada, 24V, 60Hz. Lembrando que os 60Hz é quanto a tensão de saída. Esse modelo aqui, é de 110V. Entrada, 12V ou 24V, saída, 110V, 60Hz. Modelo de 2.000W nominal, 4.000W, pico. Ainda com algumas opções aqui, com 4 unidades, essa de 12V, e a de 24V com mais ou menos, deixa eu olhar aqui, 5 itens ou mais, 14 disponíveis. Vamos ver aqui o, a terceira linha, é o de 3.000W, pico, com o display LCD. Tem aqui, ó, esse modelinho. Tem a opção de 12V disponível. Vamos olhar. Entrada, 12V, saída, 110V, 60Hz. Brasil, tem disponível. Vamos olhar se esse de 3.000W tem 220V aqui no Brasil. Apareceu também disponível. Tem 24V de entrada. Tem disponível aqui, saída, 220V e tem disponível algumas unidades com saída, 110V, 60Hz. Também, essa linha aqui, de 1.500 e 3.000, pico. Tem aí, 12, 24V e saída, 110V, 220V, ambos senoidal pura, 60Hz. E tem a linha aí, de pequeno inversor, que essa aqui, essa não saiu de estoque no Brasil desde fevereiro, quando a gente colocou no canal reserva esse aviso aqui, desse estoque no Brasil. Essa linha aqui sempre tinha uma grande quantidade, como ainda tem. É uma linha de 1.000W nominal, 2.000 pico, informada pelo vendedor, com as opções aí de 12, 24V de 60Hz, na tensão de 110V. E aí, vocês vejam os fretes via correio. Esses valores aqui, meu CEP, cada um vai conferir. E a gente não sabe até quando vai ficar disponível. Já tem uns, como eu disse, 4 a 5 meses que esse fabricante tinha colocado algumas opções aqui de estoque no Brasil disponível. Principalmente esses grandes aqui, os de até 8.000W pico. E acabou rapidamente e ficou mais ou menos 4 a 5 meses sem estoque no Brasil. E agora, esses dias, voltou, estamos aí trazendo para os amigos do canal. Fica essa dicasinha aqui. Para vocês, só conferir aí os links na descrição do vídeo e cada tensão de entrada e saída. Importante, senoidal pura, 60Hz, tem entrada 12V e 24V, a maioria dos modelos. Só verificar o que interessa. Chegou, 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 meu povo. Chegou, sim, estoque no Brasil. Me pediram, Tarcísio, quando tiver esses negócios em estoque no Brasil, aviso. Porque nem todo mundo gosta de comprar quando está na China, de esperar 30, 40 dias para chegar, de correr o risco de pagar uma taxa. E muitos amigos inscritos de Tarcísio, quando souber que receber as promoções, os links promocionais, sempre, bota no grupo, eu sempre boto no grupo do WhatsApp e que está o link aí dos grupos, sempre nos comentários fixados. E também aviso, estou fazendo de vez em quando um vídeo, outro, colocando aqui no canal. Tem estoque no Brasil, sempre vai estar nos meus links aí, nos links aí, na descrição do vídeo. E sempre deixo aí inversores, um ou outro, com estoque no Brasil. Quando vem o grosso, saia, chegou, uma leva de inversor com estoque no Brasil, avisa aí para os amigos, dá uma conferida e querendo levar o seu. Vamos ver quem foi o 6 ligeiro aí. 6 amigos mais ligeiros que estão no meio da mata. Garantir o salve, vamos ver, espera aí, só um pouquinho, vai no frente, só um piquinho. Membros, dê uma olhada no post que eu botei aí, para os membros, vai aparecer quem é membro do canal. Não esqueça de pedir seu número. Quem tem dúvida aí, como é? Você vai naquela postagem lá dos membros, aí você vai escolher um número de 00 a 99. Porém, você vai olhar, deixa eu olhar aqui, vários amigos já escolheram. Então, um amigo já escolheu 10, 50, 30 e tal, aí você olha ali, não, esses números aí já foram escolhidos. Então, eu vou pegar um número que ninguém escolheu. E aí, pronto. E aí, segue as regras lá do post. Vamos marcar o dia, escolher o final da dezena aí na Loteria Federal, e vai ser feito o sorteio. Qualquer dúvida, pode perguntar lá, que eu respondo para os amigos. Mas não esqueça, você é membro, veja a postagem que eu fiz para você, membro do canal. Vamos ver agora, quem foi? Nosso amigo Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Chegou o primeirão, garantei o salve, cada ponto e mais, segue o Ferreira. Chegou e... Ei, 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 salve, salve. Nosso amigo aí, Paulo Renato, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro também. Ei, 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 chegou e garantei o salve, nosso amigo Paulo Renato. Nosso amigo, Júnior Gonçalves, brisola. Bergal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grande abraço ao amigo aí, sempre ajudando ao canal. Muito obrigado, grande abraço aí. Eita, acaba bom. Nosso amigo Joel Queiroz e canal da Jô Montesha. Me ver, respeita para a nossa amiga Jô. Vai ser um dos maiores canais aí, ó, de receita, variedade e tudo. Não esqueça de visitar o canal dos amigos. Grande abraço ao amigo Joel Queiroz e o canal da Jô Economia Doméstica, lá de Birarema, São Paulo. Melhoras aí aos amigos também, viu? Nosso amigo Francisco Souza, de Estarcil, manda um oi para a gente. Um oi para o nosso amigo Francisco Souza, lá de São Luís, no Maranhão. E também nosso amigo Divalter, lá de Sorocaba, São Paulo. Grande abração ao nosso amigo Divalter. E Júnior Pimentel, também de Estarcil, que é meu salve, lá de Paulista, Pernambuco. Grande abração ao nosso amigo Júnior Pimentel. Valeu! Valeu! Valeu!